Ora bom, os youtubers estão me atentando para mais um vídeo, mais um episódio de Trailer Reaction. Vamos reagir a um novo trailer, desta vez a Reacher, a Jack Reacher, basicamente a nova série com 9 episódios. Saiu a 4 de Fevereiro, já saiu há alguns meses, e tem como sinopse Jack Reacher foi preso por assassinato e agora a polícia precisa da sua ajuda, basicamente é isso, baseado nos livros de Lee Child. Vamos então assistir ao trailer, esta vai ser mais uma série que eu vou ver, e bora, sigam, Prime Vídeo, 19 episódios. Polícia, não se move! Jack Reacher, o nosso descizado, um armado trato. Bronze Star, Silver Star e um coração azul. O nome do Deus é um cara como esse, fazendo em Margrave. O que é um cara como esse, fazendo em júlio? É isso, é isso? É isso, é isso? Vocês reciclarem? Vamos aguentar com isso. 7 bodies que você colocou no meu estado. Vamos aguentar com os outros. Agora você quer minha ajuda? Eu quero que você faça o que eu digo. Você só vai onde você quiser, quando você quiser. Você é um cara sempre é orgulhoso. Eu quero encobrir toda essa operação. Jajajajaja. Vamos aguentar com a mão. Ela vai envergonhada. Vocês caras sabiam o que vai acontecer com você, você vai embora agora. Aham. Vamos, vamos, vamos. Ai, caralho. Você quer ficar arrestado por assassinato. O shooter foi alguém que conhece as armas, bem. O night and 8. O bullets foram 95 gramas, é sub-sólico. Isso não foi a primeira vez. Essas pessoas estão conectadas e são os mortos de Stone Cold. Então, seja inteligente, não brecha a lei. E promete-me que você não vai acabar em outra sala de cair. Hum, hum. Não. Quase. Payback, justice, vengeance. O que você quer chamar. Seguindo para a whole gangue. Como é a cidade? Já começou. Ua. Essa burrada que está em ferro, né? Não, eu vou só quebrar as mãos de três crianças. Há quatro de nós. Um de vocês tem que ir para o hospital. Que caralho. Witcher. Ok. É interessante. Mais um. Mais um interessante. Mais um interessante. Ai. Sério. Show off. É isso, malta. É isso, malta. Mais uma série que eu vou ver. Lá está. Quando tiver tempo. Meu Deus. Tanta série. Saiu o 4 de fevereiro. Portanto, já saíram os nove episódios. Saíram os nove episódios no mesmo dia. É isso. Digam-me aí nos comentários se vão assistir a série ou não. Se já assistiram. Digam-me o que é que acharam. É isso. Grande abraço. Siquem bem. E hoje ainda vamos ter mais dois ou três. Deixa-me ver. Ainda vamos ter mais três vídeos. De trailers. Ok. Reação a trailers. É isso, malta. Grande abraço. Siquem bem. E vejo-vos já daqui a pouco no canal para mais vídeos. E vejo-vos já daqui a pouco no canal para mais vídeos.